Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudar muito especialmente o Sr. Arcibispo, aqui de Belém, Dom Alberto, Sr. Bispo Auxiliar Dom Irineu, Sr. Cardeal Dom Damasceno, que também está celebrando conosco, de Aparecida, Sr. Bispo de Aparecida, os demais arcibispos e bispos, especialmente os que fazem parte da Comissão de Bispos para a Amazônia. Saudar também a todos os padres que estão celebrando conosco, os diáconos, religiosas, religiosas, seminaristas, todo esse querido povo, vocês que vieram a essa celebração, e destacando com muito carinho, claro, com muito carinho, com muita acolhida, os representantes dos indígenas que estão aqui conosco, para os quais eu pediria uma salva de palmas, eles que são os povos originários daqui. também os representantes dos quilombolas, também para eles, que tanto sofreram também nesse país, um aplauso, sim, sim. Nós todos estamos muito felizes de poder celebrar essa missa, durante esse congresso, essa missa para a Amazônia, para a Amazônia, a nossa querida, e tão bonita e tão bela, Amazônia. Estão aqui, os bispos da Amazônia, e outros bispos do Brasil, todo, querendo juntos, nós que representamos os demais que não puderam vir, nós estamos representando a eles todos, para essa celebração de, de louvor a Deus, em primeiro lugar, de louvor a Deus, pela Amazônia, por esse paraíso, na verdade, que Deus implantou, aqui, no Brasil, e um pouquinho ainda nos países vizinhos, nos oito países vizinhos, que também tem um pedacinho, ainda, da Amazônia, mas a grande parte é brasileira, ao redor de dois terços da floresta amazônica, é Brasil, e a outra terça parte está dividida, com os países vizinhos, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, Venezuela, as Guianas, somos nove países, portanto, e nós todos temos, esse dever também, de agradecer a Deus, mas também, essa, essa grande responsabilidade, pela Amazônia, sobretudo, nós que cremos, que Deus é o criador do mundo, e o Papa nos diz isso, muito fortemente, naquela encíclica, Laudato Si, ele diz, essa questão, tem uma dimensão religiosa, para nós, que cremos, que Deus é o criador, que existe um Deus, e que esse Deus, é o criador, de todo esse universo, de toda essa beleza, e quando ele, terminou a criação, ele disse, está tudo muito bom, como nós podemos ler, nas primeiras páginas, da Bíblia, está tudo muito bom, está tudo muito bonito, e ele entregou, aos seres humanos, a nós, seres humanos, ele entregou, sobretudo, esse planeta, onde haveríamos de viver, para que nós, dele tirássemos, o nosso sustento, pudéssemos aqui viver, e viver com dignidade, mas ao mesmo tempo, saber cuidar dele, cuidar dele, o Papa fala, do cuidado, da casa comum, a nossa casa comum, estamos cuidando, da nossa casa comum, então, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, o nosso louvor a Deus, por nos ter dado, esse grande presente, desse planeta, e de todo o universo, do qual esse planeta, faz parte, São Francisco, de Assis, ele louvava, todas as criaturas, desde o irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs Estrelas, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, dizia São Francisco, o Papa disse, nós temos que louvar a Deus, é um ato de adoração, adorar a Deus, é reconhecer de que ele, é que é o criador, que ele sustenta, com o seu poder, com o seu amor, sobretudo, esse poder, que é puro amor, nele, em Deus, o poder é amor, não é domínio, é amor, é senhorio sim, mas um senhorio, que é puro amor, e misericórdia, então, isso é um ato, de adoração, que nós fazemos, quando reconhecemos, diante de Deus, esse belíssimo planeta, e essa, toda essa natureza, essa criação, toda, que ele, realizou, no início, dos tempos, como diz a Bíblia, no início, Deus criou o céu, e a terra, criou o céu, significa, as realidades, invisíveis, e a terra, tudo isso, que nós podemos ver, e tocar, Deus é o criador, mas ele nos deu, essa responsabilidade, ele nos entregou, e essa nossa, grande dignidade, que ele, ele conta conosco, ele nos entregou, e um dia assim, vai conferir, no final dos tempos, ele vai conferir, conosco, como é que nós fizemos, como é que nós, correspondemos a essa, a essa responsabilidade, que ele nos entregou, confiando em nós, esperando de nós, que nós cuidássemos, dos seus dons, que vivêssemos, dele sim, dessa criação, vivêssemos dela, nos sustentássemos, mas não a devastássemos, não a destruíssemos, e é isso que hoje, está ocorrendo muito, e a Amazônia, tem um lugar, muito especial, nós sabemos, todo mundo, olha para a Amazônia, tem outras regiões, também no planeta, que são muito importantes, nessa questão, da preservação, do planeta, da criação, mas de um modo, muito particular, a Amazônia, é a região maior, e a mais bonita, Amazônia, com suas florestas, seus rios, seus igarapés, sua biodiversidade, sem fim, os seus povos originários, cuidando desse, desse paraíso, e nós sabemos que, a floresta, cuida da água, a água, cuida da floresta, a floresta e a água, cuidam da biodiversidade, e os indígenas, cuidavam de todo esse conjunto, Obrigado a vocês indígenas, que nos dão uma grande lição. Isso é dentro, isso é dentro de todo, o grande, hoje, a urgente crise do planeta, que nós sabemos, em Paris, no ano passado, o mundo inteiro se reuniu, se reuniu ali, para discutir, como fazer, com que não avance, esse aquecimento global, porque esse aquecimento global, na medida que ele cresce, vai acabar, com esse planeta, e é urgente, todo mundo sabe, hoje, que é urgente, o ministro francês, dizia, mais tarde, tarde demais, é preciso fazê-lo agora, tomar decisões agora, e começar a realizar, as decisões, se não, será tarde demais, será irreversível, o prejuízo, irreversível, o prejuízo, ainda é possível, sim, salvar o planeta, mas ainda temos, que começar a salvá-lo, e nós sabemos, que o grande, os grandes vilões, desse aquecimento, por que, que aquece o planeta, é por causa, dos gases, sobretudo, o gás carbônico, que é produzido, pelo petróleo, pelo carvão vegetal, carvão mineral, fósseis, pelos gases naturais, são todos fósseis, uma energia, que vem da queima de fósseis, produz esse gás, e esse gás, produz uma capa, que faz com que haja, uma estufa, por isso a gente fala, de efeito estufa, o calor entra, e não sai, e vai, vai aquecendo, aquecendo, então eu sempre digo, existe dois níveis, nisso aqui, existe o nível do clima, ter um bom clima, e aí nós temos, que combater, essas causas, sobretudo, vocês imaginam, o que significa, tirar o petróleo, do mundo, quantos interesses, há por detalhes disso, e ao mesmo tempo, cuidar do jardim, não basta ter um bom clima, se não cuidamos do jardim, mas também, não basta cuidar do jardim, se o clima está ruim, as duas coisas, tem que ser feitas, então está aqui, um grande, um grande desafio, que repercute na Amazônia, de modo muito particular, porque a Amazônia, a mata, a floresta, ela absorve, uma parte desse gás, e na medida, que nós devastamos, isso também, isso se torna mais grave, sem falar, de toda a questão, da poluição da terra, da poluição das águas, então é necessário, realmente, que nós olhemos, para tudo isso, com grande carinho, e as igrejas da Amazônia, hoje, estamos aqui, exatamente, para, junto com o Papa, assumir isso, com força, ajudar o nosso povo, a pensar sobre isso, ajudar o nosso povo, a decidir, sobre o que fazer, e o que exigir, dos governos, o Papa chega a dizer, que, o povo tem que se organizar, e pressionar os governos, para que eles realizem, porque tem forças, econômicas, fortes demais, que impede o governo, a ter força, para fazê-lo, ele diz duas vezes, ele diz, que o povo tem que se organizar, e pressionar os governos, a realizar, essa mudança, que é uma mudança, muito séria, claro, pacificamente, democraticamente, mas fazê-lo, e isso, para que também, as nossas gerações futuras, tenham, uma Amazônia bonita, uma terra bonita, nós temos que entregar, as gerações futuras, um planeta, e uma Amazônia bonita, viável, saudável, isso é uma responsabilidade ética, portanto também, e a igreja aqui na Amazônia, assume tudo isso, e quer junto, com o povo, caminhar, ajudar o povo, a decidir, ajudar o povo, a não se desesperar, porque ainda é tempo, o Papa também diz, não é uma questão, de a gente ficar meio desesperado, não fazer isso, mas fazer isso, com calma, mas fazer com determinação, fazer isso, com determinação, saber, ter clareza, e determinação, e é dentro disso, que é a mensagem do evangelho, é muito importante, a evangelização, a evangelização da Amazônia, que já tem uma história, longa, de 400 anos, aqui estamos celebrando, 400 anos, de evangelização também, 400 anos, aqui esteve a igreja, os missionários, as missionárias, que nós queremos muito, homenagear hoje, lembrar, essas forças, essas pessoas, que deram a sua vida aqui, deram toda a sua vida, sabendo, naqueles tempos, em condições muito difíceis, sabendo, que nunca mais, sairia, daqui, para voltar a sua pátria, a grande maioria, morreu aqui, dando a sua vida, para levar o evangelho, a esses povos originários, para levar o evangelho, a essas regiões, como dizia hoje, o evangelho, que nós ouvimos, Jesus dizendo, aos seus discípulos, ide, ide ao mundo inteiro, ide ao mundo inteiro, e pregai o evangelho, a toda criatura, Jesus diz, a toda criatura, porque de fato, o evangelho envolve a todos, não apenas a nós, a salvação, não vai só envolver, os seres humanos, mas vai envolver, toda a criação, ela será renovada, ela será glorificada, dentro daquilo, que é a lógica, da ressurreição, de Jesus, ele já é, a nova criatura, totalmente glorificada, com o corpo, com a sua humanidade, ele é glorificado, glorificado, isso nos dá, a esperança certa, de que também, toda a criação, será, um dia, transformada, e será glorificada, São Paulo dizia, que a criação, geme, como em dores de parto, por causa dos nossos, dos nossos, maltratamentos, ela é maltratada, por nós, ela geme, como que em dores de parto, para ser redimida, um dia, ela espera, também, por assim dizer, toda, a criação, espera, esse dia, da libertação, então, tudo isso, será também, um dia, retomado, Deus, transformará, tudo, mas ele, vai conferir, conosco, no fim, como é que nós, assumimos, essa missão, como é que nós, fizemos, como é que nós, agimos, como responsáveis, por esses grandes dons, que ele nos deu, e o Papa Francisco, nós sabemos, que ele, está muito, dentro disso, fez disso, a sua primeira, grande encíclica, encíclica, essa é a primeira, essa sobre, a questão da criação, da preservação, da criação, mas ele também, fala de uma igreja, missionária, isso, sobretudo, a nós, aqui, hoje, como rezando, aqui, celebrando, essa eucaristia, pela Amazônia, pela Amazônia, missionária, eu queria, só ler um trecho, daquilo que o Papa, diz sobre isto, ele se baseia, no fato, de que a igreja, é essencialmente, missionária, essencialmente, missionária, e portanto, o grande sonho, do Papa Francisco, Francisco, é transformar, a igreja, inteira, toda a igreja, não só, nós aqui, da Amazônia, não, a igreja, inteira, do Brasil, e do mundo, numa igreja, missionária, missionária, é o grande sonho, dele, e essa é a reforma, que ele quer fazer, ele diz isso, no Evangelho e Gáudio, a reforma, que ele quer fazer, na verdade, no fundo, isso, transformar a igreja, toda ela, numa igreja, missionária, numa igreja, portanto, que de novo, se levanta, que não fica sentada, acomodada, não deixa as coisas, como estão, não fica apenas, conservando e administrando, o que já está aí, porque quando a gente, vai por esse lado, daqui a pouco, vai esvaziando, é como alguém, que quer, usufruir dos seus bens, e vai, não vai mais trabalhando, de repente, esses bens, terminam, e a gente sabe, como hoje, nós temos, o grande, desafio, da secularização, de tanta gente, que perde a fé, e de tanta gente, que migra, migra para outras, para outras, crenças, gente que nós, batizamos, gente que nós, batizamos, e a quem nós, nós havíamos prometido, de conduzi-los, a Jesus Cristo, e não demos conta, de fazê-lo, por tantos motivos, então, o Papa, quer de novo, uma igreja missionária, então, ele diz, eu espero, diz ele, que todas as comunidades, todas, aqui, e pelo resto do Brasil, que todas as comunidades, se esforcem, por atuar, os meios, necessários, portanto, atuar, fazer, trazer, os meios, necessários, para avançar, avançar, portanto, não ficar parado, para avançar, no caminho, de uma conversão, pastoral, e missionária, que não pode, deixar as coisas, como estão, certa palavra, que ele diz, no fim, diz, nós não devemos deixar, não podemos deixar, as coisas, como estão, não estar satisfeito, não estou bem, estou satisfeito, com as minhas paróquias, com a minha diocese, não, nós não podemos, deixar as coisas, como estão, diz o Papa, neste momento, diz ele, não nos serve, uma simples, administração, não é só, administrar, o que já está aí, constituamos, em estado, permanente, de missão, em todas as regiões, da terra, não só no Brasil, ou aqui na Amazão, em todas as regiões, da terra, sonho, diz ele, sonho, com uma opção, missionária, capaz, de transformar, tudo, transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem, e toda a estrutura, eclesial, se torne, um canal, proporcionado, mais, a evangelização, do que a autopreservação, nós trabalhamos, em geral, para nos autopreservar, para preservar, a nós, a nossa comunidade, não diz ele, hoje, não se trata, de uma autopreservação, se trata, da evangelização, nós temos que sair, temos que, por assim dizer, esquecer, a nós mesmos, e irmos, em missão, irmos, em missão, a reforma, diz ele, a reforma, das estruturas, que a conversão, pastoral exige, só se pode entender, nesse sentido, fazer, com que, todas elas, se tornem, mais, missionárias, que, todas as nossas, estruturas, toda a nossa, linguagem, os nossos horários, se tornem, missionários, missionários, é necessário, dizer, passar de uma pastoral, de mera, conservação, para uma pastoral, decididamente, missionária, decididamente, missionária, então, esse é o nosso desafio, todos nós, temos que, porque nós, nos acomodamos fácil, a gente, facilmente, se acomoda, em casa, às vezes, até, por satisfação, porque achamos, está tudo bem, às vezes, até, por certo medo, de sair, às vezes, até, porque, achamos, que não sabemos, bem, o que fazer, lá fora, não diz o Papa, vai, você vai, escute o povo, escute o povo, senta com ele, encontre-se com ele, e você vai, saber o que fazer, e aí, você vai, voltar de noite, com cheiro de ovelha, assim, mas feliz, cansado, suado, mas feliz, a gente tem que, reaprender, a ser feliz, na evangelização, saindo, indo, ao encontro, o Papa diz, nós temos que, encurtar as distâncias, e é dentro, desse contexto, que a CNBB, a Conferência Nacional, dos Bispos do Brasil, constituiu, essa comissão, a comissão, de Bispos, para a Amazônia, porque os Bispos da Amazônia, eles tem muito maiores, desafios do que nós, no resto do Brasil, claro, nós também temos os nossos, mas aqui, eles são, são acrescidos, de muitos novos desafios, e constantes desafios, e o primeiro, grande desafio aqui, é a falta de gente, falta de missionários, falta de missionárias, uma imensidade, das nossas comunidades, quase nunca tem a Eucaristia, quase nunca tem a confissão, quase nenhum, doente que morre, tem a unção dos enfermos, que são três, três sacramentos, fundamentais, do dia a dia, do católico, do dia a dia, a missa, a comunhão, a confissão, a unção dos enfermos, daquele que está partindo, para outra vida, nós tanto, trabalhamos por ele, para que ele fosse fiel, e no dia que vai morrer, nós não estamos lá, ele não recebe, esse sacramento, porque falta, falta ministros, o Papa diz, nós temos que fazer tudo, para aumentar, o número de ministros, ordenados, além disso, hoje, toda a comunidade, deveria ter um ministro, permanente, residente ali, porque então, sim, a comunidade, se sente fortalecida, se sente consolada, se sente segura, porque tem, tem alguém que reza, com eles, os reúne, chora, com eles, rio, com eles, festeja, com eles, os defende, mas quando o ministro, só consegue ir lá uma vez, em cada meio ano, as comunidades, se fragilizam, as comunidades, começam a se dispersar, e entram outros, ocupando espaço, claro, então, é um grande desafio, que as nossas igrejas, nossos bispos, tem, e eles sofrem, com isso, eles sabem, que eles não conseguem, não dão conta, sem falar, das cidades, que vão crescendo, aqui na Amazônia, com todos os problemas, da cidade, com todos os problemas, das periferias, dos pobres, das periferias, e tudo isso, que as cidades trazem, e os bispos, se sentem, constantemente, também exigidos, pela sua situação, ali local, urbana, onde eles estão, e no entanto, a diocese, a prelazia deles, é enorme, imensa, todos os ribeirinhos, todas as comunidades, interioranas, os nossos indígenas, e aí, entra o espaço, no meio, tudo é muito longe, eu sei, que visitei, uma prelazia, aqui, no Amazonas, no estado do Amazonas, onde, a sede, lugarzinho bonito, a beira de um rio, mas bem lá, na floresta, a paróquia, mais, perto, a primeira, ele tinha cinco paróquias, tem cinco paróquias, a paróquia, mais perto, levamos, doze horas, de barco, para chegar lá, doze, primeira paróquia, a última, três a quatro dias, de barco, como é que ele vai reunir, o seu clero, o seu povo, como é que ele vai estar presente, às distâncias, então, a CNBB, constituiu essa comissão, para que ela, ajude a conscientizar, o resto da igreja, no Brasil, que nós temos, uma corresponsabilidade, que nós não podemos, recusar, uma corresponsabilidade, aqui, com nossos irmãos bispos, e clero, e comunidades, aqui, da Amazônia, da Amazônia, e além disso, foi constituída, uma rede, uma rede, que reúne, os bispos, da grande Amazônia, da Pan Amazônia, da Amazônia, do Brasil, e desses outros, oito países, a chamada Repan, é a rede, eclesial Pan Amazônica, foi fundada, no ano, em 14, em 2014, ela é em Brasília, portanto, é uma realidade, latino-americana, nove países, uma rede, que reúne, as igrejas, e essa rede, foi constituída, pelos bispos, pela Clara, que são os religiosos, e religiosas, também faz parte, dessa rede, porque eles fazem, eles fazem parte, essencial, dessa missão, e de toda a história, dessa missão, os religiosos, fazem parte, muito grande, essencial disso, além disso, o Celã, as Caritas, são os fundadores, dessa rede, e essa rede, existe, para que nós, nos sentimos juntos, nós, nos apoiemos juntos, para que nós, façamos força, juntos, quando alguém, está meio desesperado, ele pode dar um grito, e os outros, têm que reagir, para lhe dar apoio, e assim por diante, essa Repan, existe para isso, e nós, estamos já, atuando, em todas, essas, 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 essas regiões, com a Repan, agora, então, são as grandes, as realidades, que a Amazônia, está nos oferecendo, como desafios, mas também, como alegria, e ao mesmo tempo, o Alberto, me dizia assim, mas a Amazônia, não só está querendo, está pedindo, para a gente, que venha, nós também, podemos ajudar o Brasil, nós também, podemos ajudar a igreja, com o nosso, com tudo aquilo, que nós, temos de experiência, missionária, tudo aquilo, que nós temos de experiência, portanto, e de alegria, o nosso povo, a sua religiosidade, vocês aqui, Belém, que, tem uma, uma história, uma história, na verdade, religiosa, ao redor, de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira, da Amazônia, vocês não querem, dar uma salva de palmas, para Nossa Senhora de Nazaré? Nossa Senhora de Nazaré, eu sei, quanto vocês amam, quanto vocês amam, Nossa Senhora de Nazaré, aqui nessa Amazônia, todos nós, invocamos, que ela interceda, por nós, esteja sempre junto, e nos fale de Jesus, eu sempre digo, ela nos fala, de Jesus, ela nos conduz, a Jesus, sempre, ela nunca, segura, junto dela, ela, ela nos mostra, Jesus, então, era isso, que nós queremos, hoje aqui, celebrar, louvar a Deus, e assumir, com determinação, mas também, com alegria, não com uma espécie, de desespero, não com uma alegria, confiando, de que Deus, nos conduz, que Jesus Cristo, está conosco, quando o missionário, a missionária, sai, o Papa de Jesus Cristo, está indo com ele, com ela, Jesus tem uma comunhão, itinerante, com o missionário, não sentante, não diga, de alguém sentado, não, Jesus, está conosco, quando nós, caminhamos em missão, aí ele está conosco, é uma comunhão, itinerante, e não sentante, portanto, se estamos sentados, levantemos, então ele irá conosco, amém.